Louvado seja o nome de Jesus, boa noite meus irmãos, paz seja com todos, quem está abençoado aí diga a glória a Deus, só mais um instantinho em pé, quem está abençoado desde já diga a glória a Deus, meus irmãos antes de mais nada é uma honra, é um privilégio estar aqui, eu com toda humildade digo que tremo e estremeço de estar diante desses príncipes de Deus, aposta na Naíra, uma história tão grandiosa dessa cidade, homens e mulheres de Deus neste lugar, é um privilégio estar com vocês, amém gente, amém meus irmãos, quem já está abençoado a glória a Deus, eu não quero pedir a vocês assim, eu estou vendo o pessoal meio que saindo, irmão deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, quem creia que Deus tem coisa grande para a sua vida, a sua família da glória a Deus bem forte, deixa eu te falar uma coisa bem forte aqui no nome de Jesus, Deus, foi falado algo muito forte aqui, se você não percebeu, como é que é interessante, talvez nunca imaginou foi naquele momento que Deus alcançou a glória a Deus, então quer dizer isso mesmo, irmão? sim ou não? quem tem essa fé da glória a Deus aí? sabe por que, meu irmão? deixa eu olhar para, olha para mim aqui, eu não cresci na igreja, pastor Rony, agradeço o senhor, o convite de estar aqui, e eu me lembro que por essa hora, eu não estava chegando em casa, eu estava saindo, alguém passou por isso aí? ah, só eu mesmo, quem é que saia essa hora para dançar? ah, só eu agora, quem dançava? quem tem que ter medo da glória a Deus, irmão? e era a noite toda, oh, 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 a noite toda aqui, oh, 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 e ninguém reclama, velho, é verdade ou não é? quem está disposto aqui? eu vou gastar 15 minutos, para não ter certeza que Deus vai liberar algo grande para a tua vida em nome de Jesus, e tem essa fé da glória a Deus aí forte aí, então fica de pé no teu lugar aí, irmão, e diga comigo aí forte, diga, o Deus de Israel, tem recompensa para todo esforço que eu fizer na sua presença, quem acredita nisso, diga a glória a Deus, eu vim lá de passo fundo, deixei minha filha de 60 dias, aonde durante esses 60 dias eu podia estar com ela 20 dias somente, porque estava viajando, trabalhando para Jesus, e eu vim aqui nesse compromisso, tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer, quem acredita nisso, diga a glória a Deus, vem forte, então olha para esse irmão que está todo lado assim, olha, não perca, diga para ele, não perca a tua atenção, algo grande vai ser liberado para a tua vida, amém, abra a tua bíblia comigo rapidamente, no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 1, graças a Deus, vamos andar pelas bandas de passo fundo, pode passar lá em casa, viu, tô falando que eu vou te receber bem, irmão, a glória a Deus aqui, não ficou com alegria não, tô dizendo que eu vou te dar comida, diga aleluia, irmão, se tem coisa boa na vida, comer, quem gosta de comer, a só ela que gosta, quem gosta de comer aí, diga a glória a Deus, passar por passo fundo, não pode chegar lá, será bem recebido em nome de Jesus, amém, olha, livro do Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim, presta atenção por favor, a morte de Abraão, abaixa só um pouquinho, Abraão, dispousou ainda outra mulher, chamada Quentura, e ela lhe deu os seguintes filhos, Zinra, Joczã, Medan, Midian, Izabak e Suan, Joczã, Jerôsabá e Dedan, e os descendentes de Dedan foram os Asuritas, os Letuzitas e os Leomitas, versículo 4, e os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida, Elda, todos esses foram descendentes de Inquietura, versículo 5, preste muita atenção por favor, porque é o versículo chave dessa bênção que será liberada sobre a tua vida, Abraão porém, transferiu todos os seus bens a Isaac, e algumas versões vai dizer, transferiu toda a herança a Isaac, presta atenção nisso, versículo 6, quando aos filhos de suas concubines, ou seja, Quentura, Abraão lhe deu presentes, e os enviou ainda em vida, para morar longe do seu filho Isaac, para o leste, para a terra do oriente, amém? até aí meus irmãos, sente um pouquinho, e olhe pra mim apóstola, pastores que aqui estão, presta atenção nisso se criou, nesse tempo, uma ideia, olha pra mim aqui em que tudo que se conquista parece que é fácil se eu quero saber algo, eu vou no Google se eu quero descobrir algo, eu busco nas redes sociais tudo parece que é fácil, tudo parece que é dado de mão beijada tudo parece que as coisas, quando vem alguém que está se destacando parece que aquilo aconteceu do dia pra noite parece que a pessoa que está se destacando conquistou aquilo porque ela foi apadrinhada ou que ela teve um berço de ouro dá-se a entender no nosso tempo, escute isso eu não estou falando por conta de não ter uma caminhada é porque preto não envelhece, diga a glória a Deus aí, irmão mas ela tem 42 anos, diga a glória a Deus aí, diga, não parece mas olhe pra mim eu vou descer aqui, gente, deixa eu descer aqui eu gosto de ficar perto, quem gosta de ficar perto, irmão? quem gosta de gente, olha pra mim aqui dá-se a entender que aquilo que a gente conquista ou que alguém está conquistando parece que do dia pra noite o olhar de mão beijada e não é ah, mas eu sou filho de Deus e por conta disso eu nasci de novo e por conta disso tudo que Deus prometeu vai acontecer na minha vida porque eu sou filho não vai acontecer simplesmente porque você é filho porque você que é pai quem é pai aqui? quem é pai aqui? quem é filho? ah, não conhece que tinha ninguém? quem nasceu aqui, irmão? você é filho de homensinho, irmão? teu pai, tua mãe pastor o senhor teve filhos eu meio nossa, eu não brincou em serviço, né? glória a Deus, na verdade é, não é? não tinha TV não tinha TV pra se ver notas olha pra mim o senhor sendo pai dirige já faz algum tempo? não deu um carro pra um filho de 5, 10 anos nós que somos pais meu filho quer dirigir tá com a coisa eu tô ensinando mas eu não deixo ele sair sozinho eu saio pra ele começar a aprender não deixo ele sair sozinho nós que somos pais olha pra mim não entregamos responsabilidade aos nossos filhos que eles não tem condição de assumir nós somos assim e o que te traz a ideia que por conta você é filho simplesmente porque você nasceu de novo Deus vai entregar tudo que tem que entregar entregar nas suas mãos se tu não demonstrar pra ele que tu tem responsabilidade olha pra mim aqui porque hoje vai ser entregue recompensas deste lugar não, não, não olha pro pastor Maio aqui olha pra mim porque hoje Deus vai entregar coisas grandes e firmes que com os olhos ainda não viram quem tá te mostrando quem tá te mostrando recebendo a palavra de Deus aí porque o que está dizendo ali no capítulo 25 é exatamente isso o que está descrevendo ali o que Abraão fez com seus filhos é exatamente isso todos tinham nascido no mesmo sangue todos tinham o sangue de alguém que era pai de nações alguém que foi chamado por Deus ainda na terra do seu pai pra uma terra que somente Deus iria mostrar e levantou ele como pai de nações Abraão de nome pequeno Abraão pai grande aí Deus fala tu vai ser pai de nações Abraão opa meu pai é grande meu pai é pai de nações então você não é assim não olha pra mim aqui Deus vai liberar coisas grandes pra tua vida nessa noite quem tá entendendo a glória porque Deus quando olha dos céus ele busca os fiéis quem tá entendendo diga aleluia mas essa é a hora de você assumir o teu oposto olha pro teu irmão diga pra mim tá na hora de você se mexer olha pra mim aqui porque quando chegar o momento da entrega da herança Deus vai buscar aqueles que pagaram o preço então vem comigo quem lembra que Abraão não podia ter filhos quem lembra disso? Abraão não podia ter filhos Deus vem com a promessa tu vai ter um filho daqui um ano tu vai ter um filho ele tava lá desanimado Deus falou pra ele tu vai ter um filho aí Sara tá dentro da tenda deu uma risadinha por conta dessa risadinha a mãe falou pois o nome da criança vai ser Isaac porque Isaac no Hebraico quer dizer isso porque essa aí não tá duvidando então o nome da criança vai ser Isaac quer dizer toda vez que ela tinha que chamar pra tomar café quem já tomou café? ah tá só eu que tomei quem já tomou café na vida irmão? toda vez que a mãe dele dizia ô meu filho Isaac vem tomar café ela lembrava que tinha duvidado da promessa de Deus quem tá entendendo agora é Deus mas corre comigo que eu tô correndo que não passou lá vai lá vai lá corre comigo vem aqui aí Isaac depois que a promessa vem na tenda Isaac três meses depois foi colocar dentro do vento gente sabe sim ou não olha Abraão já tava na idade que não não coisava mais entendeu ah tu tá entendendo olha pro Simão que eu adorava não te faz quem tá entendendo a glória a Deus sabe que o 90 já tá no tempo já tá no tempo e não pausa os dois foram rejuvenescidos quem vai Deus vai rejuvenescer muita gente aqui hoje aí aposta ele foi rejuvenescidos e a Bíblia fala sagrada diz que três meses depois daqui um ano vai ter um filho três meses depois de tanto aleluia e glória a Deus entendeu Isaac Isaac nasceu Isaac cresceu ali no ventre e começou a se preparar pra nós mesmo nascer Isaac nasceu Isaac cresceu e aquela mulher lá que tinha duvidado morreu olha pra pessoa não duvida promete Deus isso não vai morrer Abraão creu e continuou vivo Isaac duvidou morreu Isaac tá lá trabalhando tá nas suas atividades olha pra mim aqui aí Abraão tá viúvo tá lá rico com o filho fazendo todas as coisas não tinha mais preocupação com nada em Israel uma friagem de noite irmão uma friagem terrível começou a bater saudade do cobertor de orelha sabe o que é cobertor de orelha é bem irmão? é aí ele olha uma moça passando por lá uma moça por nome que é tudo e olha opa ó glória quem tá entendendo diga aleluia ele viu um rico um filho resolveu tudo ele olha pra aquela moça lá olha pra ela dá aquela olhada um olha pro outro e aí como é que tu vai? quem entendeu da glória a Deus como é que tu vai? tudo bem vou tomar um café desse café aleluia ficou pro café da manhã quem entendeu diga aleluia desse café da manhã casaram e Abraão tinha sido rejuvenescido se foi rejuvenescido casou com a moça irmão ora tava pronto pro aleluia e glória a Deus quem entendeu? e de tanta aleluia e glória a Deus a Bíblia Sagrada eu vou resumir aqui seis filhos que é dura diga aleluia irmão potência diga glória a Deus olha pra mim todo mundo cresce todo mundo tá por lá trabalhando e filho fazendo filha aquela coisa toda espalhou o camarada tinha um filho só e daqui a pouco deu um monte todo mundo chega por ali e achando que ia receber tudo de mão beijada Abraão começa a preparar capítulo 25 começa a preparar o testamento começa a preparar a herança e quando ele começa a preparar a herança preparar a recompensa pros seus filhos aleluia esse tremendo a Bíblia Sagrada diz que chama todos os filhos e diz pra eles diante de todos pois pra todos vocês aí de seis eu vou dar presentes e pro teu irmão Isaac eu vou dar toda herança pra ele aleluia aí eu pergunto pra vocês quem é filho aqui? quem tem irmãos? se eu digo que teu pai tem um milhão na conta diga glória a Deus se eu digo que teu pai tem um milhão de reais na conta diga glória mas aí teu pai chama você e diz assim ô meu filho olha aqui pra mim você não me leva mal mas eu vou te dar aqui ó vou dar pro teu irmão novecentos e noventa mil e pra você eu vou dar dezão tu ia falar ah meu pai porque tu não me ama quem ia falar isso irmão? quem ia falar isso? ah só eu né que ia ficar revoltado tu não ia ficar né quem tá entendendo a glória a Deus irmão? porque o certo é observar que o pai iria separar a herança igualmente entre todos os filhos só que Abraão pensa como Deus pensa aleluia o fato de ter o mesmo sangue não quer dizer que você tem direito a herança você não vai liberar a herança grande a partir de hoje você não vai liberar coisas grandes enfim porque teus olhos ainda não ouviram quem tá recebendo ainda a glória do bebê forte sabe por que alguma pessoa ah pastor não tô entendendo por que não recebia ainda a bênção por que aquilo não chega nas minhas mãos ainda olha pra pessoa que fala assim tu tem que pagar o preço meu irmão tu tem que pagar o preço agora o dia que foi que Isaac pagou o preço diferente dos seus irmãos quando o pai mais precisou pastor Michael aonde tá escrito que o pai precisou dele quando eles subiram no monte pra sacrificar pastor Michael quando é que tá escrito isso quando eles subiram no monte pra sacrificar a bíblia sagrada diz que Isaac sabia o que estava acontecendo pastor Michael tá escrito que Isaac sabia que estava acontecendo claro que sim porque ele pergunta pro pai pai olha não quero que o senhor me leve a mal mas nós não subimos aqui outras vezes e as vezes que nós subimos nós adoramos o senhor com o cordeiro mas dessa vez que estamos subindo não tem cordeiro não estou dizendo que o senhor tá gagá mas eu estou observando que eu preparei a lenha eu estou observando que tá tudo pronto pra adorar porém o cordeiro não está aqui isso demonstra alguém que tinha raciocínio que sabia o que estava acontecendo que dependendo da glória a Deus aí irmão esse é o tempo de nós pagarmos o preço esse é o tempo de nós fazer uma diferença esse é o tempo de nós estarmos no altar esse é o tempo de você orar mais esse é o tempo de você jejum a mais esse é o tempo de você fazer o que os demais não estão fazendo quem tem que entender da glória a Deus aqui irmão Deus tá liberando coisas grandes sobre a nossa nação Deus tá liberando coisas grandes sobre o Brasil Deus tá liberando coisas grandes sobre o Rio Grande do Sul e Deus quer escolher pessoas de este lugar Deus quer escolher pessoas de mim Deus quer levantar pessoas deste lugar o que está entendendo? o que está entendendo aqui? quando ele sobe um monte a Bíblia Sagrada diz que em nenhum momento ele questiona o pai ele não questionou o ele não questionou o mas se entregou para fazer a vontade do pai e quando ele estava honrando o pai carnal o pai de sangue ele estava honrando o pai que está nos centros sabe qual é o grande problema dos nossos dias, irmãos? eu me lembro de um tempo onde as irmãs vêm meia hora uma hora antes para a igreja para orar de joelho ah pastor, nós temos microfone temos um altar bonito temos caixa de som igreja encarpetada e tudo é tudo lindo e cadê isso? e cadê daquilo? mas está faltando aquele povo que tinha calo no joelho está faltando aquele povo que parava de conversa fiada e falava assim não quero saber se eu vou trabalhar o dia todo mas hoje eu vou estar de jejum pela minha família ah meu Deus do céu se você entender isso ah não interessa se eu vou pagar o preço eu não vou poder dormir isso à noite em oração mas eu vou orar até que a minha família a minha casa e o meu lar se converta a Cristo Jesus quem está entendendo aqui da glória a Deus, irmão? sabe qual é o grande problema, pastor? nos dias de hoje é tudo mais fácil mas o povo só reclama olha para esse irmão que está olhando assim Deus não aguenta mais essa reclamação sua não, não, não fala para ele olha no olho dele na bonita do olho dentro do olho dele ele vai dizer que reclama demais e faz de menos sabe quem tem que entender a glória a Deus, irmão? porque depois que a desgraça se instalar não adianta reclamar eu estava agora no início do mês em Montevideo estava com o único deputado evangélico de todo o país são 100 deputados o único evangélico evangélico Geraldo Amarija ele disse não podemos orar no parlamento não podemos orar nas escolas não podemos orar em lugar nenhum sabe por quê? porque ninguém quis pagar o preço não tinha que pagar aleluia aleluia sabe qual é o grande problema irmão? hoje está aí um país do lado aqui do lado abre o teu entendimento aqui pelo amor de Deus há um país aqui do ladinho do nosso aonde está a maconha está liberada aonde o aborto está liberado sabe por quê não? porque quando tinha que pagar o preço ah não depois eu resolvo eu empurrando a sua barriga olha para esse irmão que está ao teu lado assim ó Deus está só te olhando aleluia Deus está te observando quando tu viu diga para ele depois tu não reclame quando tu vê teu irmão sendo rápido quando tu vê teu irmão levantando quem está do teu lado você imaginar como é que pode fulano estar fazendo tanta coisa como é que pode Deus levantar ele como é que pode Deus escolher ele sabe por que Deus está escolhendo ele? porque na hora que Deus precisa na hora que o pai precisa ele é disposto ele não reclama ele não fica dando desculpa olha para o teu irmão que está lá assim para de dar desculpa quem está entendendo? quem está entendendo? quem está entendendo? quem está entendendo? quem que é recompensa aqui? quem que é recompensa aqui? essa é a hora de você se posicionar essa é a hora de você falar assim é comigo o problema é eu que vou resolver não é para o outro ah fulano vai resolver a porta não resolve olha para a pessoa que fala assim para de conversa fiada diga para ele para de conversa fiada Isaac não deu desculpa Isaac falou assim é comigo o problema que eu tenho que resolver então é comigo foi o altar se entregou e depois quando chegou a honra pastor Rony aonde é que chegou a honra? diante de todos os irmãos eles vão ter que ver você crescer você está pagando o preço vão ter que ver você está sendo fiel vão ter que ver você crescer está buscando? está buscando? quem está buscando? quem está buscando? quem está buscando? Deus vai fazer você grande nessa terra em nome de Jesus quem está entendendo? a glória é Deus bem forte aí quem paga o preço vai para frente quem paga o preço sobe quem paga o preço Deus honra Deus vai honrar quem honra mas reclama demais é tão difícil isso é tão difícil é uma coisa posso falar algumas coisas aqui e eu vou orar porque Deus vai liberar a recompensa grande aqui quem crê? tem que parar de reclamar eu tenho que falar essas coisas irmão quer ficar bravo? como é que fale? quer ficar bravo? mas se fosse uma festa onde comida tivesse sendo despedida aqui ó dando de graça está loucado quem está entendendo? a glória é Deus aqui? é 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 ou não é? não ah ficamos aqui uma hora ficamos aqui com as horas ai eu já estou crescendo ai minhas pernas doem ai não sei o que quem está entendendo na glória é Deus aqui Deus tem recompensa está pagando o preço aqui irmão? está pagando o preço aqui Deus vai recompensar você em tua casa ai eu estou vendo a recompensa chegando quem está vendo? quem está vendo? quem está vendo? quem está vendo aqui na glória é Deus? Deus está vendo tudo isso Deus está colocando um anjo só observando você olha Deus quem está vendo uma coisa aqui? posso falar uma coisa aqui? posso falar? senhorão? sim ai é tão difícil ter filhos ai é difícil demais ter menino hoje ai é tudo meu irmão minha avó teve 14 olha Deus minha avó teve 11 olha tudo ó hoje em dia como é que é? ter minha criança 90 dias de resbado irmão naquele tempo era aquela escadinha de menino quem lembra disso irmão? a roupa do maior vinha pro menor quem lembra disso? só eu que lembro né tu não lembra né olha pro teu nome para de te fazer para de te fazer quem está entendendo a glória é Deus aqui irmão? todo mundo comia todo mundo bebia não tinha nada agora fica essa reclamação ai a nossa forma que diga quem está entendendo passou o marco da glória a Deus ai? e ai meu amigo hoje ai é tão difícil irmão irmão hoje é fralda descartável lencinho humilhecido pomadinha passadura irmão era aquelas fraldas de pano irmão aquelas fraldas de pano irmão tinha que lavar na mão quem lembra aqui da glória a Deus irmão não tinha não tinha não tinha rolo não tinha vênixi tinha nada quem tem entendendo a glória a Deus irmão era aquele sabão que comia os dedos quem lembra disso irmão quem lembra disso irmão pura soda olha como é que lavava roupa como é que lavava roupa quem lembra do tanque quem sabe o que é isso quem lembra do tanque quem lembra do tanque ó era aqui ó e quando a roça sujeira era dura como é que fazia pá quem tá entendendo o passo o barco aqui não olha pro teu irmão para de reclamar Deus vai te honrar para de reclamar quem tá entendendo o passo o barco da glória a Deus é Ingrid Isaac podia ter reclamado Isaac podia ter lamentado mas ele ficou caladinho suportou no osso do peito falou assim meu pai tem que me matar pra honrar a Deus então me mate mas eu não vou desonrar meu pai não vou desonrar tudo é mais fácil hoje uma boa barbada fica reclamando que aí eu não vou pegar pastor outra coisa aqui rapidinho posso falar outra coisa aqui posso falar sim ou não amiga fala pastor fala pastor ai meu pai vou ter que falar rapaz tá vendo vou falar aqui meu amigo camarada não sei o que eu falo Jesus vou falar não fala não fala não tem que falar não tem que falar tem que falar tem uma coisa olha pra mim camarada rapaz pra passar uma roupa meu amigo hoje é uma barbada camarada vai passar uma roupa bota o ferro na luz glória a Deus pega o ferro de passar tem até um passar roupa uma barbada pastora tem uns aí que fica assim ai eu odeio passar roupa e fala eu amo meu marido o marido chega na igreja parece que a camisa a vaca comeu e jogou fora eu vou falar não quer me trazer mais não dá mas eu vou falar glória a Deus ai ai eu quero casar tu não cuida nem de tua roupa vou falar aleluia eu quero uma família tu não cuida nem dos bichos cachorro tá lá mago com tanta fome glória a Deus cachorro tá dormindo no chão cachorro tá dormindo no chão de sede ai eu quero alguém quem vem primeiro passou o marco da glória a Deus como é que Deus vai te honrar como é que Deus vai te colocar pra cima vai te dar uma família se tu não cuida do povo quem não é fiel no povo não será colocado sobre o mundo ai meu amigo tá lá a roupa pra passar não passa nada fica tudo esmagado ai eu amo meus filhos vem os filhos chegando na igreja um a carro pra cima o outro pra baixo que eu entendo tudo a torta quem entendeu que a glória a Deus meu pai do céu quem lembra do ferro de passar de praça quem lembra glória a Deus tinha que meter a praça e ficar aqui quem lembra disso aí tudo era mais difícil quem lembra tudo era mais difícil hoje reclama por isso que não deu por isso que não deu uma honra quem tá entendendo da glória a Deus amor de Deus amor de Deus rapaz quer ver eu vou terminar aqui quer ver uma coisa a pessoa fala eu quero casar tá bom aí irmão camarada hoje é chuveirinho água quentinha sabonete sabonete shampoo não toma banho não toma banho eu quero casar eu quero casar é como se levantar o braço cair dura quem tá entendendo com a solaiva aqui mano tira o calçado faz teu bicho morro nos pés quem tá entendendo diga aleluia irmão preguiça de tomar banho quem tá entendendo passou marca olha diga tão sadinha fala 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 rapaz uma barbada rapaz eu vou terminar aqui mas eu por exemplo eu posso falar por mim eu tomei banho pra que se encerrar eu vou orar por você porque Deus tem recompensa pra você mas tem que mudar olha pro teu nome e diz tem que mudar eu tomei banho checo checo ah só eu tomei banho checo checo você não sabe que é banho checo checo que eu tô fazendo não sabe que é banho checo checo gente banho checo checo vamos lá a mãe da gente antigamente tinha umas bacias a mãe da gente botava uma agulha morninha quem lembra disso aí tu entrava pra dentro e sentava de croque ah só eu que sentei de croque quem sentou de croque na vida aí aí a mãe da gente tava numa bucha uma bucha quem lembra da bucha aí tu ela fala te lava quem lembra disso ah só eu que lembro quem lembra disso ela fala te lava guri aí tu aí tu ela fica truncava lavando direto lava as partes quem lembra disso quem lembra disso a mãe não mandava tu lavar a parte não sim ou não gente aí aí olha só aí tu aí como é que me chamou checo checo antigamente eu tinha xícara de vidro era uma xícara de alumínio quem lembra tu segurava em dois negros assim aí tinha que te enxar agora mas te enxaram agora aí começava checo checo era checo checo quem tomou banho de checo checo aí só eu que tomei tem no ovinho quem tomou banho de checo checo aí tem chover não toma banho toma banho olha pra ele vai tomar banho toma banho o que que tá entendendo o pastor Mike irmão eu tô brincando eu tô falando de coisa dura é que a forma que eu tô falando tu tá recebendo eu tô falando que tem gente preguiçosa a bíblia fala vai ter com a formiga o preguiçoso tem gente tão preguiçosa galera tem bênção que já era pra ter chegado mas fica dormindo virando pro lado dormindo 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 olha pra esse irmão ele para de dormir a bênção tá do teu lado tá na hora de você tomar posse em nome do Senhor Jesus tem coisas grandes e firmes pra você mas é a hora de você acordar Isaac não deu desculpa separou a lenha subiu um monte em três dias e lá tava disposto pra adorar tava disposto pra sacrificar é a hora de você se levantar porque grandes coisas Deus tá nos separando pra tua vida é a hora essa é a hora esse é o momento irmão olhe pra mim escute isso Deus está separando levantando pessoas que vão fazer a diferença nessa nação essa é a hora de você se levantar quem tá disposto quem tá disposto quem tá disposto tu fica de pé tu fica de pé irmão porque tem gente até pra ficar de pé é uma preguiça tem 42 mesmo é de preto não é velha diga aleluia é a vontade tem melanina forte diga glória a Deus Deus tem recompensa eu sou testemunha viva disso eu sou testemunha viva disso eu vivo todos os dias isso quando eu olho pra minha história pela misericórdia aposta eu fico pensando como que Deus tem tanta misericórdia em mim porque irmãos eu não tenho preguiça olha pra mim aqui se eu tenho alguma coisa que eu posso falar que é glória a Deus eu não tenho preguiça pra nada esses dias pra trás eu estava lá em São Paulo dirigi 36 horas eu tinha um compromisso com o pastor o Marco Feliciano e eu falei que eu ia estar lá e ele falou se tu vier tal dia eu vou fazer esse projeto que é contigo só que tu tem que estar aqui irmãos se atrasaram aqui o amigo nosso é o atrasado porque sempre tem um atrasado pra te atrapalhar é ou é sai do caminho dos atrasados amém gente sai do caminho dos atrasados que esse pessoal atrasa a tua vida aí eu me atrasei a volta tive que dirigir 36 horas direto pra chegar mas eu cheguei glória a Deus cheguei aleluia falei vou fazer porque eu quero chegar lá glória a Deus sabe quando Deus vai te honrar quando tu sacrificar teu sono aleluia sacrificar a hora de almoçar a hora de jantar tem que sacrificar aleluia só tem que sacrificar tempo de lendo a palavra só tem que sacrificar tempo de sair esse zap zap quer Deus dia todo dia todo dia todo gastando tempo nesse negócio é internet dia todo dia todo irmão olha pra mim usa teu tempo pra Deus ele vai recompensar você amanhã eu não vou estar aqui porque eu tenho compromisso mas amanhã é o dia que você trazer pessoas traga pessoas pra cá traga pessoas pra ser abençoada tem mais pregadores aqui que vão vão ser usados por Deus pra abençoar seja alguém que faz a diferença tem muita gente sofrendo eu na minha área é a libertação eu expulso o demônio hoje amanhã tem mais demônio pra expulsar eu falei meu Deus é tão capeta ó senhor pelo amor de Deus é muito capeta é a luz do inferno pra expulsar olha pra mim irmão tem muita coisa pra fazer Jesus está esperando que você faça ele quer te usar ele quer te levantar pra ser aqui nessa terra aqui nessa nação alguém que faça a diferença ele quer investir em você porque na hora da recompensa ele não vai esquecer na hora que você menos imaginar a recompensa está chegando nas suas mãos Deus está entregando uma terra pra você Deus está entregando grande herança nas suas mãos e você vai ser o cabeça aonde você estiver não cauda cabeça cabeça e não cauda estará em primeiro e não em último quem está entendendo a glória de Deus aqui fica de pé no teu lugar com toda a força levanta suas mãos agora porque o Deus da recompensa está pronto a te abençoar o Deus da recompensa vai recompensar os teus dias na presença dele Senhor nós acreditamos nós cremos em nome do Senhor Jesus há um tempo que o Senhor meu Pai está separando pessoas homens e mulheres famílias inteiras pra fazer a diferença honra a cada um dos teus filhos mostra a tua grandeza o teu poder o Senhor fez no passado na vida de Isaac não será diferente no nosso tempo onde nós estamos no local onde o Senhor nos colocou Deus tem grande honra pra nossa casa e nossa família Deus está levantando homens e mulheres que farão a diferença pela sua perseverança pela sua insistência pela sua vontade meu Pai que a gente serviu com tudo que tem Senhor nesse tempo haja com poder mostra teu poder a tua graça em cada família em cada lar e faz meu Pai um tempo novo faz um tempo novo faz um tempo novo na nossa nação na cidade lajeado nas nossas famílias para a tua honra e a tua glória e aqueles que creem digam amém amém bata a palma bem forte pra Jesus bata a palma olhando pra boca dá um grito de glória aí mano quem crê quem crê ó passei um pouquinho do horário quem pode perdoar perdoa logo aí pra você aí abençoada quem perdoa quem perdoa perdoou perdoou vou falar aquele preto que acabou com a minha noite amém gente quem está abençoado agora em Deus aí amém gente amém amém manda um beijo pra mim vai lá manda um beijo amo vocês aplausos a Jesus